Música Música Essa instituição forma lideranças, nós temos pessoas que passaram por essa instituição e que hoje desempenham função de liderança, seja na coordenação pedagógica, seja em direções de escola, seja como professor em sala de aula fazendo a diferença, cativando alunos para o aprendizado desde a educação infantil até a graduação, pós-graduação. Então, essa instituição é responsável por formar líderes para a sociedade. Música Música